Fala galera, Dr. Pimenta na área e nesse vídeo de barbearia moderna hoje, eu sei que tem alguns assuntos que são muito bacanas, mas tem alguns assuntos aí, como eu vou falar pra vocês um pouco aí do tópico que eu criei aqui, de doenças dentro da barbearia. Talvez tem gente que não vai gostar de assistir esse vídeo, mas é um vídeo essencial pra você saber aí realmente o que ocorre dentro das barbearias, se você queira montar uma, se você já tem uma barbearia moderna e quer se atentar um pouco mais aí na qualidade de saúde que você vai levar pro seu cliente e ter também pra você, inclusive barbeiro aí ou barbeira dentro da sua barbearia moderna. Então tem doenças que não são contagiosas, né, como dermatite seborréica aí, que vou até falar um pouquinho, as características é o que? Excesso de oleosidade, presença de inflamação, aumento de vasodilatação e vermelhidão, mau cheiro, presença de bactérias, fungos, escamação, prurido. E aonde fica essa dermatite seborréica? Geralmente atrás das orelhas, no couro cabeludo, no peito ou também nas costas. E as causas podem ser até coisas simples, galera, como o estresse do dia-a-dia causa isso. O estresse do dia-a-dia também deixa o pessoal de cabelo branco, né, barba branca. O dia-a-dia hoje da gente é muito corrido, né, então por isso que a barbearia tem que ter aí um apreço muito legal pro cliente, porque é o momento dele relaxar, aquele momento dele ter prazer de entrar na barbearia. E como eu disse aí, fora o estresse também, os hormônios masculinos, né, o DHT, isso influencia muito, porque você também tá estressado, teu hormônio, pumba, vai lá na casa do chapéu, e isso vai também causar esses estresses loucos aí, onde vai realmente trazer aí essa parte da dermatite seborréica. Então o hormônio, tanto na mulher, quando ela não tá legal pra fazer um corte, às vezes progressiva, não pega no cabelo da mulher, mesma coisa o homem. O homem talvez não tá num dia legal, então todo aquele organismo dele não tá legal, vai fazer um procedimento químico, de repente no cabelo aí, seja uma escova progressiva, um bebetox, então talvez não pegue 100% quando pegou numa outra vez. Isso é muito relativo de pessoa pra pessoa, de organismo pra organismo. E as outras causas também aí da dermatite seborréica, fora isso também alimentação, o clima do dia-a-dia, as roupas sintéticas que muitas pessoas usam. Uma coisa bem interessante, até foge um pouco e não foge, né? Eu li uma matéria de um ginecologista onde a mulher tinha uma bactéria de que com o tempo atrelou a Ivo e veio a desenvolver um câncer de útero. Por quê? Ela utilizava-se de roupas íntimas de lycra. Então por isso que eu citei aqui roupas sintéticas, entendeu? Como tem essas partes aí da parte da dermatite seborréica atrás da orelha, coro cabeludo, peito e costa, por que que eu falo que foge um pouco do assunto? Muitos homens gostam de utilizar aí cuecas, né, de lycra, e isso fazem com que o quê? Que com os órgãos masculinos eles não respirem direito. Então é sempre bacana a pessoa prezar o quê? De utilizar aí uma cueca de algodão. Por isso que eu falo, cheguei nesse ponto pra poder falar das roupas sintéticas, pra não trazer no seu peito e costa essas dermatites seborréicas, porque são fatores que se você utiliza muita roupa sintética mesmo, o seu corpo não respira, o seu corpo precisa respirar. É igual, chega no dia a dia, a pessoa gosta de utilizar um antitranspirante, lógico, isso é fundamental pra você estar aí com bem-estar durante todo o dia, mas chegou na sua casa, que você tomou banho, já tá também cheiroso, com o seu, digamos assim, perfume corporal, é muito importante também você não utilizar aí de antitranspirantes, porque o antitranspirante ele vai tampar o poro. Isso não é legal porque o corpo precisa respirar, é o caso aí da roupa sintética. O uso de muita roupa sintética não deixa o corpo respirar como precisa, e aí faz com que você acaba, não que você vai ter, mas é mais fácil você ter uma dermatite seborréica nesses casos aí. Por isso que eu quis expor a parte do ginecologista, chegar aí pra parte das cuecas dos homens, né, mas pra poder falar mesmo dessa parte de respiração que o corpo em si precisa ter. Falta de higiene, isso é fundamental, que vai trazer dermatite seborréica, né, isso não tem nem o que expor. Chapéu e boné também traz muito, porque é a mesma coisa de uma roupa sintética. Se você coloca um chapéu ou um boné e usa muito aquilo o dia inteiro no sol, aquilo fica abafado, então seu couro cabeludo não tem respiração. Isso não tem nada a ver com queda de cabelo, tem muita gente que fala, ah, usa boneca, cai muito cabelo, usa chapéu, usa cabelo. Eu nunca vi algo científico que comprovasse isso daí, mas também não é o caso, mas pra falar mais disso. Quer usar, galera? Não tem problema, mas chega um ponto que precisa deixar o couro cabeludo respirar, porque o couro cabeludo, ele também transpira, então ele também precisa respirar e como assim absorver o que tem na nossa atmosfera aí, pra que ele possa ter aí, ser um couro cabeludo saudável. Água quente também, você pode ver, muitas pessoas têm caspas, e talvez não saibam porque acontece dentro de casa, que é o caso aí da água quente. Agora, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando agora numa época que até a minha voz já está um pouco ruim, né? Já tô até um pouco gripado, mas é uma época que tá bem frio aqui em Jundiaí. Então é normal o quê? Você utiliza água quente. Aí você acostuma no frio com água quente, quando chega no verão, praticamente você quer deixar a água um pouquinho morna, não deixar ela gelada de tudo. E isso também atrela muito a dermatite seborréica aí, principalmente no couro cabeludo. Tem tratamento? Tem. Que são tratamentos aí, microcorrente, no modo forte e moderado, tem alta frequência, também no modo direto aí, como calmante ou modo de faiscamento, tem tratamento de argila, óleo essencial de melaleuca, mas isso interessante é você realmente procurar um profissional da área pra fazer esse tratamento, tá? Não é interessante você automedicar, porque é muito importante fazer a avaliação do que está passando em você pra que você possa ter um tratamento adequado, tá bom? Sempre procure um profissional da saúde aí, que é o mais indicado a se fazer. A alta, falando das caspas agora, o que que acontece? Ela é bem característica do quê? Da alta de escamação aí, extremamente fina, você tá com, passou a mão no cabelo, já tá caindo caspa, você vê aonde você tá, tá caindo caspa. É um negócio muito ruim isso daí, e como dá pra evitar aí, eu já falei lá em cima e depois eu já até ressalto pra vocês, mas já vou ressaltar aqui logo de cara que a água quente é o principal vilão aí. E as características dela, como eu disse, pode ser brancas, amareladas, enfim, ela pode também ser úmida ou seca, e todo mundo, galera, tem caspas em diferentes graus. Tem pessoas que ativam, ativa a caspa do cabelo, tem pessoas que tem e não ativa. É algo relativo de organismo pra organismo aí, e infelizmente também nas caspas aí, tem muita presença de fungo. Por isso que num outro vídeo que eu gravei de barbearia moderna, falando sobre o essencial de lavar as toalhas no dia a dia, é também por isso. Você não sabe o que tá se passando na pele ou no couro cabeludo do seu cliente. E a caspa é sempre localizada aonde? Na cabeça, né galera? Isso daí não tem nem o que falar, né? E as causas é, como eu disse, água quente, mais higiene e praticamente aí todas as mesmas causas da parte que eu falei pra vocês aí, da dermatite seborréica. Tem tratamento? Tem. Mesma coisa, quase praticamente. Tem esfoliação, microcorrente forte, alta frequência no modo faiscamento, argila, óleo essencial de melaleuca, mas, mais uma vez, procure sempre profissional pra que você possa fazer um tratamento adequado. agora eu quero pegar um pouquinho mais pesado aí que a gente vai chegar no quê? Nas partes das doenças contagiosas. Eu falei pra vocês agora da dermatite seborréica e das caspas, que são doenças não contagiosas, mas que você também precisa estar muito bem aí como máscaras e luvas pra poder mexer com mais segurança no seu cliente, o seu cliente tem mais segurança também em você. Agora eu venho pra essa parte de doenças contagiosas. E eu citei aqui, gosto de citar que ela vem por duas maneiras, né? Por materiais cortantes e também por vias aéreas. Vou começar aqui nas doenças contagiosas por materiais cortantes, que a primeira delas que eu cito aqui é a hepatite B, que ele é transmitido, então, pelo sangue e secreções corporais contaminadas. E hepatite, galera, é muito sério mesmo, tá? A hepatite C também dá pra ser contraída aí se não tiver uma boa higiene, porque ela pode ser transmitida o quê? Quando uma pessoa entra em contato com o sangue ou fluido corporal aí de uma pessoa infectada com o vírus HCV, que é o vírus da hepatite C, em atividades principalmente com compartilhamento do quê? De agulhas. Então, tem muita barbearia moderna, não só também agulha, seringa e outros equipamentos aí que pode ser usado pra fazer tatuagem, ou até mesmo numa navalha contaminada. Por que que eu citei essa parte da agulha, né? Essas partes aí? Porque seringas também, entendeu? Porque tem muita barbearia moderna que já tem pessoas que aplicam, fazem aplicações de Botox num determinado setor da barbearia. Botox é aplicado aí através de agulhas, de seringas, então, isso é muito importante. Vai fazer tatuagem, tem barbearias modernas que tem sim tatuador dentro da barbearia. É bem legal. É algo bem diferenciado aí mesmo. Tem muitos barbeiros também que tem tatuagem. Eu acho bem legal, assim, a pessoa realmente se sentir bem com o que ela é e com o que ela tem no corpo. Então, por isso que eu também citei isso daqui. dá pra se pegar uma contaminação por hepatite aí por método que talvez a pessoa nem se atente, como eu disse num outro vídeo aí também, falando da parte de uma simples gilete que não é pegada nova aí pra fazer uma simples separação aqui da costeleta. Então, galera, fique muito atento isso daí e sempre utilize aí materiais descartáveis. Use só pra aquele cliente e jogue fora. Certo? E essa outra doença aqui é algo assim que tem muitas pessoas que não se atentam. Eu costumo falar que de repente tem... É o HIV, né? É algo assim que pra chegar a falar aqui na barbearia eu também queria falar que tem muitas pessoas que às vezes ficam mais preocupados em não ter uma gravidez do que pegar um HIV. Porque hoje dá pra se viver mais tranquilamente com o HIV. dá através aí de medicamentos antirretrovirais. Mas não é algo que vem ao caso nesse vídeo aqui. Mas o que acontece? O HIV pode também com a hepatite C ser transferido na contaminação pra outra pessoa através das agulhas de tatuadores e também com material biológico que fica lógico em objetos perfurantes ou cortantes aí como eu disse da própria navalha. Então sempre falo um único produto um único objeto pra cada cliente. Nessa parte principalmente de saúde. Não que a pomada de passar num cabelo você vai usar a pomada e jogar fora pra poder usar em outro cliente. Não. Isso daí é algo superficial que não vai atrelar problema nenhum a esses tipos de doenças contagiosas. E também tem as doenças contagiosas por vias aéreas. Por isso que eu falo galera use luvas use máscaras descartáveis algo muito barato atrele aí agregue valor ao seu serviço porque preço é o que o cliente paga valor é o que o cliente leva o que o cliente recebe dentro da sua barbearia. Então entenda que preço é o que ele paga valor é o que ele leva na autoestima dele e o que ele recebe dentro da sua barbearia moderna. E essas doenças contagiosas por vias aéreas elas são na maioria dos casos tuberculose que então ela é transmitida praticamente na totalidade dos casos por vias aéreas e a infecção ocorre o que? A partir de uma simples inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse ou a própria fala não precisa ser um espirro necessariamente a própria fala do doente com tuberculose então é muito fácil de pegar tuberculose e galera na rede de saúde também tem vacinas contra tuberculose tá aí pra todo mundo eu acho que não tem por que não se vacinar então ela é muito fácil de ser transmitida pelo ar e as gripes o vírus da influência é muito facilmente transmitido e tem vários graus de gripes então tem que muito se atentar a isso porque a gripe também pelo espirro pela tosse pela fala qualquer desses fatores aí são transmitidos através de pequenas gotículas aí né que contém o vírus e que pode ser inalada inalada por qualquer outra pessoa como eu disse aí tanto o cliente espirrando ou falando simplesmente no ato de falar essas gotículas pode ir pra você barbeiro profissional aí e você contrair uma gripe ou algo mais sério como uma tuberculose e vice-versa de você também levar pro seu cliente que é algo que realmente que dá pra evitar com passos simples aí como uma simples máscara descartável dentro da sua barbearia tá bom então eu sei que talvez não foi um tópico muito legal foi um tópico mais pesadão nessa parte de doenças aí dentro das barbearias modernas né mas é algo realmente que tinha que ser falado pra que o profissional se atente mais aí na qualidade de saúde que ele vai absorver pra ele e também na saúde que ele vai oferecer pro cliente dentro da sua barbearia trazendo ainda mais ênfase e clientes em potenciais no dia a dia tá bom então é isso deixa logo seu like aqui já ativa também o sininho no nosso canal e não esqueça compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo e até o próximo